Tenho andado tão sem tempo que até mesmo o tempo que eu tenho pra pensar parece escasso Ou será que os problemas e decisões pendentes me consomem até o ponto de não querer pensar Então não penso e confesso, às vezes é mais fácil assim e vou seguindo empurrado Quantas vezes abro os olhos já cansado e o dia só está começando E eu nem pensei em tudo que eu tenho que fazer E então assim, clamo por alguém além de mim Alguém que é bem maior que o não Sim, que sabe me erguer de novo Quando eu acho que cheguei ao fim Passa o tempo e eu sei que o tempo de chorar já foi Agora é tempo de crescer De aprender a ver as coisas de maneira diferente Olhar pra mim e me enxergar de um jeito que eu nunca consegui me ver Lançando fora todo medo, ansiedade e embaraço Vou seguindo, esquecendo o que pra trás ficou Olho para o alto, peito aberto ao vento E correndo em direção ao sol E sendo assim, clamo por alguém além de mim Alguém que é bem maior que o não Sim, que sabe me erguer de novo Quando eu acho que cheguei ao fim Então assim, clamo por alguém Clamo por alguém além de mim Clamo por alguém além de mim Alguém que é bem maior que o não Sim, que sabe me erguer de novo Quando eu acho que cheguei ao fim Clamo por alguém além de mim Clamo por alguém além de mim Clamo por alguém além de mim Um Deus que é bem maior que o não Sim, que sabe me erguer de novo Quando eu acho que cheguei ao fim